Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas de uma forma mais simples para que todos compreendam e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. Hoje, dedico esse vídeo para a entidade Sagrada Família de Nazaré. Ajude você também. E peço também a sua ajuda para esse canal, tá certo? Clique no joinha, clique também no inscrever-se e compartilhe esses vídeos com seus amigos. Isso ajuda muito esse nosso trabalho. O vídeo de hoje é sobre o leite como adubo para as plantas em vaso. Feito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro está escrito em dez capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta, na verdade, veio de uma live que eu fiz com um colega meu, com o grande apresentador, o Kendi Yamai. Eu vou deixar aqui no descritivo, se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Eu falei, eu conversei aqui, respondi muitas perguntas com o pessoal que mora no Japão, que é uma situação completamente diferente da gente, mas uma coisa me chamou a atenção, que é sobre o leite aplicado como adubo para as plantas. Então, eu irei responder aqui, de uma forma um pouquinho mais abrangente, sobre essa possibilidade, se é ou não interessante para vocês realizarem com as suas plantas em vasos na sua casa. Assista até o final do vídeo, que eu vou passar informações bem interessantes e que você poderia pensar com relação a outros materiais, né? Que muita gente esteja aplicando para as plantas em vasos. Você que está chegando agora nesse canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá certo? O nosso canal já tem mais de 220 vídeos. E esse assunto particular, que é o adubo para as plantas em vaso, né? Ela já deve ter mais do que 30 vídeos no playlist denominado de adubos. Se vocês puderem assistir, tem muita coisa interessante lá, né? Eu já postei, por exemplo, o assunto com relação a suco de beterraba, banana, casca de diversos materiais, casca de ovo. Quais os seus problemas e quais os seus benefícios, se realmente esse material é interessante para as plantas em vaso. Assistam os vídeos e que podem ajudar, tá? No cultivo das suas plantas, aí no seu apartamento, na sua casa, no jardim, onde for, tá certo? Esse live que eu fiz, ele repassou várias perguntas, né? Do pessoal que estavam utilizando o leite. Esse leite que acaba ficando dentro da embalagem, o pessoal coloca água e lava a embalagem, né? Porque no Japão a separação dos materiais é obrigatório, tá certo? O que deveria ser aqui no Brasil também, tá certo? E o pessoal lava, tá? E essa água com resquício de leite que ficou na embalagem, o pessoal tem colocado nas plantas, né? Bom, para mim isso é uma novidade, tá certo? Eu já vi alguma coisa com relação a casca de frutas, folhas de alface descartado, folhas de salada descartado e assim por diante. Mas no caso do leite, para mim foi uma novidade. Então a gente vai comentar sobre esse assunto aqui e mais algumas coisas a respeito do leite, tá certo? Fique até o finalzinho do vídeo. Será assunto aqui interessante para vocês ficarem sabendo. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Falenopsis e Seus Híbridas, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo, eu apresento aqui a parte de substratos. Nós sabemos que o leite é um alimento extremamente importante, principalmente aqui para o ser humano, tá certo? O leite é composta de proteínas, né? Extremamente importante. E também de vários minerais, por exemplo, o próprio cálcio, tá certo? E outros elementos também muito importantes para a nossa alimentação. O grande problema de qualquer produto que seja de origem animal ou mesmo vegetal, viu gente? Ok? É a presença de proteínas, né? E com a presença de proteínas, o que ocorre é o seguinte. Essa proteína, ela vai acabar fermentando, né? Se decompondo. E muitas vezes, né? Elas podem acabar emitindo mau cheiro, tá certo? Então, esse é um grande problema de vocês utilizarem produtos de origem proteica para a adubação das plantas, principalmente dentro da casa. O uso do leite, tá certo? Eu já fiz isso, ok? Eu já fiz isso, tá? Que é, na verdade, a aplicação do leite bem diluído, tá? Em torno de 2%, tá? Para combater uma doença chamada oídio, causado por um fungo, tá? Principalmente, danificando as folhas, flores, tá? As brotações. Então, percebemos que o uso do leite, inclusive, é artigo científico isso, né? Artigo técnico. O pessoal dilui o leite e aplica nas folhas, né? Mas isso numa dosagem muito baixa, né? Em torno de 2% a 5%, a gente fez o uso dessa metodologia com muito sucesso no controle dessa doença chamada de oídio. Essa doença é muito comum, por exemplo, nas roseiras, mas principalmente em épocas mais secas, né? Que favorece, principalmente, a transmissão, tá? Desses esporos, desses fungos e pode causar problemas sérios, né? Pode diminuir a produtividade drasticamente. Então, nesse caso, eu fiz o uso do leite, tá certo? Mas não como adubo. Isso eu estou escutando pela primeira vez. E é bom, né? Essas lives, essas conversas. Aliás, inclusive, a sua pergunta, as suas sugestões. Eu estou aprendendo muito com vocês também. Coisas que, pra mim, é inédito, tá certo? Então, não esqueça de enviar suas dúvidas, suas sugestões. Porque eu não conheço tudo que o pessoal está fazendo aí com as plantas dentro da casa ou no seu jardim, tá? Professor, você recomendaria usar um pouquinho de leite para adubar as suas plantas, as plantas em vasos? Eu não usaria o leite para essa finalidade. Elas contêm proteínas e nós sabemos que as plantas, as raízes, as proteínas, acabam virando aminoácidos. Esses aminoácidos, as plantas conseguem absorver. Mas o grande problema seria exatamente essa transformação, essa fermentação, essa decomposição da proteína, que pode, por final, causar mau cheiro na sua casa, tá certo? Eu não sei se vocês que fazem uso disso já perceberam isso, tá certo? Mas isso pode, sim, ocorrer. E, em segundo ponto, é o seguinte, você pode atrair com isso, tá certo? Insetos indesejáveis ainda. Drosófila também gosta muito dessa situação, tá certo? Aquelas mosquinhas da banana que a gente conhece, tá certo? Mas também algumas outras pragas podem se beneficiar, tá, desse material, ok? Toda essa parte orgânica, ela pode criar, tá, desenvolver fungos que não vai causar problema nas plantas. Mas são os alimentos prediletos dessas mosquinhas pretas, chamado fungos guinates. As moscas não vão fazer nada, mas o problema é, o problema são as larvas dessas moscas, que vão ser colocadas, postadas os ovos, junto às raízes, principalmente na superfície do substrato. E essas larvas, quando eclodem, ela vai procurar as raízes das plantas, vão penetrar na raiz e vão acabar eliminando as raízes. E fazendo com que a planta até possa, né, padecer com essas situações. Eu não faria isso, tá certo? E não aconselho vocês fazerem o uso, tá, desse produto por causa das proteínas, tá certo? Proteínas presentes em qualquer produto deveriam ser ou fermentado ou compostado antes de você utilizar aí como um adubo. Eu comento muito sobre isso nos vídeos dos adubos, principalmente essas das formas orgânicas, tá certo? Se vocês puderem, assistam que é bem instrutivo e vai te orientar melhor com relação a esses produtos. Essa não foi uma pergunta feita aqui pelo pessoal do canal ou no meu Instagram, tá certo? Eu peguei principalmente aí do pessoal do Japão, tá certo? Que eu acredito que alguém deve estar fazendo isso aqui também entre a gente. Perguntas como essas são muito importantes, né, vocês viram, tá certo? Sugestões, encaminhem pra gente aqui no canal que a gente vai responder ou no Instagram ou aqui na forma de vídeo ou diretamente nas perguntas do YouTube, tá certo? Eu conto com vocês, isso é muito importante para o canal. Peço a sua ajuda também para essa entidade, Sagrada Família de Nazaré. É, entidade essa que ajuda muito as pessoas necessitadas que estão em situação de abandono. Ajude você também. E peço também a sua ajuda para o nosso canal, ok? Se vocês puderem clicar no joinha, inscrever-se e também clique no sininho. Com isso você vai receber as notificações quando o vídeo, quando o canal tiver novos vídeos, tá certo? Tudo isso ajuda muito o nosso canal. Aliás, todas essas informações estão gratuitamente, tá? Aqui para ajudar vocês. Espero você no próximo vídeo. Muito obrigado. Grande abraço. E aí